Fagulhas Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia com aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Se for a primeira Festa do interior Ardia com aquela fogueira que me esquitava A vida inteira até a noite Se for a primeira Festa do interior Ardia com aquela fogueira que me esquitava A vida inteira e me esquitava Bombas na guerra, magia O que explodia com aquela fogueira que me esquitava A vida inteira e me esquitava A vida inteira até a noite Se for a primeira Festa do interior A vida inteira e me esquitava Bania inteira e me esquitava Legenda Adriana Zanotto